Música 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 A empresa na rua, nós queremos, vamos lá, se não se quiser. Eu vou te dizer que é meu, eu vou te dizer. Cadê aquela lá? Aquela bem... Bem pra cima, né? Prepara ela aí. Pessoal, nós vamos descer na Avenida e retornar pra cá, ó. Rio Grande do Norte aqui. É onde será a nossa... Onde iremos estar parando. E a banda Ello, que já está aqui, estará assumindo o palco pra fazer muito louvor, muita adoração.